Oi gente, eu sou Silvânia Sanello e hoje a nossa conversa será sobre estilo e moda. Eu gosto muito de falar desses assuntos porque é algo natural para mim, porque todo mundo sabe que eu trabalho com moda, gosto de tendência, mas também não largo mão do meu estilo. Aliás, é natural para todas as mulheres que não gostam de estar sempre se atualizando e vestindo tendências. Qual é a mulher que não gosta, não é mesmo? Enfim, sabemos que o estilo e a moda são duas coisas que estão sempre relacionadas, mas cada uma com sua particularidade. O estilo é algo mais pessoal, é a forma como as pessoas se vestem e se apresentam ao mundo de acordo com a sua personalidade, já é característico de cada pessoa. pessoa, eu costumo dizer que a sua roupa revela quem você é. Algumas pesquisadoras de moda dizem que a roupa, ela comunica, ela chega primeiro do que você, porque o estilo, gente, ele é único. Eu acho que quando você adota um estilo, você passa mais autoconfiança, credibilidade, parece que você sabe o que quer, sabe? Quando você assim impõe, eu vou vestir essa roupa, porque eu gosto de me vestir assim dentro do seu estilo, eu acho que você passa assim, mais confiança, vamos dizer assim. Já a moda é algo que divide muitas opiniões, né? Cada um fala o que quer, das tendências que estão surgindo, porque a moda são tendências e novidades que surgem na passarela e são replicadas nas lojas e para ruas, né? É algo que muda constantemente, surge com novas ideias aqui, novas formas, novos conceitos a cada temporada e do nada desaparece, né? É isso que é tendência. Certo que a moda tem um papel muito importante na indústria têxtil, porque ela é responsável por movimentar a economia global. Isso todo mundo já sabe, mas a pergunta aqui não quer calar. É possível aliar o seu estilo pessoal com as tendências de moda? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? É sim, gente, você pode aliar o seu estilo dentro das tendências. Você pode estar sempre na moda com escolhas de roupas relacionadas dentro da sua verdade e da sua versão, que nada mais é o seu estilo próprio. Mas é muito importante você lembrar que o estilo deve ser uma escolha sua e livre de regras. Então é isso, gente. Eu queria que vocês falassem a sua opinião em relação a esses dois conceitos. Fala aqui nos comentários o que você prefere. Está vestindo tendências e fugindo do seu estilo? Ou ser fiel ao seu estilo e pincelando nas tendências? O que é que vocês me dizem? Aqui no canal, não se esquece de se inscrever no canal e dar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!